Agora a história da mulher que começou a conversar com o ídolo Fábio Júnior em uma rede social. Papo vai, papo vem, ela acreditou que o cantor estava passando por dificuldades financeiras e fez um pix pra ele. Bom, só depois de mandar o dinheiro, essa diarista descobriu a verdade. A pessoa com quem ela conversava há dias, claro, não era o Fábio Júnior, era um criminoso. Por essa nem Fábio Júnior esperava. Quanto mais a gente vive, mais a gente vê que não sabe de nada. Um cantor com mais de cinco décadas de carreira. Eu faço o que eu amo, né, graças a Deus. Ele atravessou gerações e emplacou sucessos inesquecíveis. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Claro que a gente tem momentos, todo mundo tem, né, de altos e baixos. Será mesmo verdade que Fábio Júnior estaria falido? Errar e acertar, cair e levantar, faz parte da vida. Essa foi a história que contaram para a diarista Maria do Nascimento. Ela caiu num golpe e fez uma transferência em dinheiro para alguém que se passava pelo cantor. Maria é fã do Fábio Júnior desde menina. Muitas canções marcaram fases importantes da vida dela. Minha mãe cantava muito as músicas dele. Colocava o rádio lá e a gente já acordava com as músicas dele, né? Mas agora, a trilha sonora do artista traz também lembranças que a diarista gostaria de esquecer. Eu sempre falei que eu nunca ia cair num golpe desse e acabei caindo. Tudo começou pela internet. O primeiro contato com o suposto Fábio Júnior foi feito por uma página que leva o nome do cantor. A mesma foto, né, dos outros perfis dele, né, com aquela roupa escura. Eu olhei assim, eu falei, gente, e eu tenho ele no Instagram, né? E eu falei, gente, é ele? Deve ser ele. A pessoa que se passava pelo cantor fez com que Maria se sentisse especial. A pessoa, né, falou assim, eu sempre escolho, dentro das minhas fãs, eu escolho algumas para conversar comigo. Eu falei, justo eu? E como num sonho, ali estava ela, trocando mensagens com o ídolo da música romântica. Foram dois meses de conversa, né? Dois meses. Em pouco tempo, as conversas migraram para um aplicativo de mensagens. Fábio Júnior falava de amor e fazia confidências. Dizia estar passando por uma crise no casamento. Ele alegou, assim, que viviam de aparência, mas ela não estava mais na casa. Ela teria saído da casa já. E ele não podia falar isso para ninguém, porque existia um termo no contrato o qual, né, ela tinha colocado no fórum. E ele pagaria multa por isso se fosse divulgado que ele estaria separado dela. Fábio Júnior completou 70 anos no fim do ano passado. E faz jus à fama de galã, viu? Já casou sete vezes. Nunca fico sozinho, não. Não? Não aguento. Não mesmo. Aliás, Fábio hoje está muito bem casado e apaixonado. A atual esposa, Maria Fernanda Pascucci, foi presidente de um fã-clube do cantor. Ela é muito especial. Eu tenho uma admiração por ela. Uma realidade bem diferente do que o golpista escrevia para Maria. O Fábio Júnior Fake afirmou que estava sendo traído pela esposa. E eu falei, eu não acredito. Não acredito porque tem foto sua com ela em todos os shows e não tem nada na mídia. Não demorou muito e as queixas sobre casamento deram lugar a novas reclamações. Do outro lado do telefone, o criminoso alegou passar necessidade financeira e começou a pressionar a diarista. Eu preciso de 5 mil, é 5 mil para dar na mão do advogado, para que esse advogado acione o meu lado. Eu estou quebrado. Está tudo travado. Maria avisou que não tinha todo esse dinheiro e chegou a dar conselhos para o Fábio Júnior Fake. Falei assim, eu vejo vários artistas fazendo bazar, né? Bazar, assim, beneficiente. Falei, você pode fazer como se fosse beneficiente, mas que fosse para você. A sugestão não foi aceita e os pedidos de ajuda atingiram outro nível. Aí eu falo assim, o carro, o carro é seu? O carro é seu? É seu o carro, né? A moto, a moto é sua? A casa é sua? Aí começou a questionar, você paga quanto de aluguel? Queria saber tudo, quanto eu recebia de faxina, tudo, tudo, tudo. Diante de todas as negativas, depois de tudo isso, o criminoso tentou sensibilizar a vítima com uma nova declaração. Disse que tinha receio, que os fãs descobrissem que ele estava sem dinheiro. Foi então que Maria aceitou fazer a transferência bancária. Um pix no valor de R$ 2.500. Para a surpresa da diarista, no comprovante, apareceu o nome de outra pessoa. O comprovante é Tatiana Aparecida, né? E aí quer dizer, não era Fábio Júnior? Não. Foi quando Maria se deu conta que tinha sido vítima de um golpe. Se são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Envolver o dinheiro, desconfie. E o jeito que esses golpistas agem são muito parecidos. Eles usam gatilhos da escassez, gatilhos de urgência, para as pessoas terem que fazer um pagamento ali de forma muito rápida. Depois de cair no golpe, Maria do Nascimento fez um boletim de ocorrência. A polícia agora investiga o caso. Por mensagem, a diarista tentou contato com a pessoa que teria recebido o dinheiro. A mulher negou estar com valor e ainda escreveu. Estou procurando a polícia porque meu nome está sendo usado para aplicar golpes. Tinha um amigo de fora que queria me ajudar e me pediu um pix. Desde então, só estou tendo amolação. Nesta outra mensagem, ela diz... Com o celular da vítima, nós tentamos falar com a suposta titular da conta. Ligação recusada. Fomos também até a casa dela, mas não conseguimos localizá-la. O Domingo Espetacular também procurou o Fábio Júnior para comentar a situação, mas o cantor não se manifestou. Para Maria, o golpe sofrido vai muito além do prejuízo financeiro. Ele é uma pessoa incrível na minha vida. Cada dia que estou triste, que eu coloco uma música, essa música me levanta, ela me dá ânimo. É como se eu tivesse tomado uma injeção de ânimo. Não tem dinheiro que pague, gente. Eu acho que esse valor que eu perdi, comparando... Comparando o seu amor por ele, está tudo bem. Não tem dinheiro por ele, não. Obrigado!